Eita que eles estão soltos aqui no sítio, gente, deixa eu contar pra vocês, estão vendo? Oi minha gente do YouTube, tudo bem com vocês? Pra quem é novo por aqui e não me conhece, eu sou a Sami, mãe da Marina e do Lucas e do canal Sami Belli! Gente, sejam todos bem-vindos ao melhor canal de vlog sem corte do YouTube. E hoje, o vlog de hoje vai ser de viagem, pessoal. A gente tá indo lá pra cidade que o meu marido nasceu e cresceu lá, até, tu morou lá até quantos anos, amor? Até 3 anos de idade, que é Pombal, aqui na Paraíba. Então a gente tá indo, ela fica no sertão da Paraíba e tá indo a família toda pra essa viagem. Porque o pessoal lá vão se reunir no sítio pra comemorar o São João, porque nós estamos na época de Unina. Então já chega deixando um super like, se inscreve no canal, ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo. E vamos embora, que a gente não vai nem de carro, minha gente, tá? A gente vai de van. Jove tá ali tentando tirar a rede, porque... Eu morri, eu vou ter a cabeça, não acredito. Minha nossa, minha gente. Aí a gente não vai de carro, o carro vai ficar porque a gente vai de van, porque vai muita gente. Vão 11 pessoas. Aí tem que levar a rede, já vai levar a rede, porque vai ser 11 pessoas que vão sair daqui, minha gente. Então é gente demais. Aí a Maurya tá levando a rede. Oi? Mas Lucas, olha o que ele faz, gente. Fica cutucando as feridas. Olha, quando eu vi uma propaganda, eu tenho que chegar até... Não, mulher. Essas propagandas você aperta no X e sai. Senão vai ficar pedindo pra baixar. Gente, porque a Marina, ela tá começando a gostar de jogos agora. Aí tá ali no tablet com o joguinho que eu baixei, tá jogando. Pra ela ir na viagem jogando e se divertindo, né? Porque é bem demorado, é distante. Pra não ficar tão entediada. Então é isso. Então vamos embora pra mais um vlog. Vamos lá. Deixa eu. Deixa eu, Lucas. Deixa eu. Gente, já faz uma hora que a gente tá viajando. Eu estava dormindo, o Lucas me acordou, não foi, Lucas? Por que você me acordou? Eu tô de gato e até quatro. É. Gente, ele me acordou só pra me mostrar uma vestuja que ele tava colocando aqui na cadeira. Eu tô com sono. Eu tô com sono porque eu sinto muito tarde e ontem. Tá acontecendo tomando o interlestar aqui. Marina, tá jogando o que, Marina? Você está jogando o que, Marina? Minhoquinhas sugras Olha, eu também queria despecionar Que legal Legal, né, Marina, esse jogo? Eu estou na cor roxa Que legal Eu estava na cor roxa agora Você já conseguiu deixar essa minhoquinha bem grandona, Marina? Não, mas quando eu era pequenininha, 5 anos Jogava nesse sábado que eu conseguia Deixar maior e derrubar todo mundo Foi, né? Tá bom Todo mundo por aqui E tu, mãe? Vai dormir? Vai dormir, rapaz? Pessoal, paramos um pouquinho aqui Para lanchar Marina e Luca já estão indo ali na máquina Porque não podem ver nada A gente parou aqui nesse lugarzinho Para lanchar Vamos logo escolher o que vai comer Vamos? Vocês já estão doidos Ele já fica aqui, meu jeito Viu a máquina? Já quer brincar Já quer pegar os sucinhos Pronto, já escolheu Tu vai comer o que, Marina? Eu vou comer esse Ela vai comer um misto E suco de laranja O papai vai pagar agora Para a gente ir Ketchup Pega ele para ele botar ketchup Pagar ali o caixa Eu acho que já pode pegar Pega, Marina 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 Vamos Tu quer suco? Vamos pagar Vamos Gente, tô passada Olha o tamanho dessas petas aqui Que eu amo esses biscoitos Tem gente que chama biscoito de polvilha Eu chamo peta Olha o tamanho dessas petas, Marina Como tá grande Eu quero Eita Aqui tá tranquilo Mas essa serra, gente Ela é bem alta É bem alta Aqui tem uns precipícios Bem grandes A gente vai passando E vai vendo na lateral Esse local que a gente tá passando Da serra agora tá tranquilo Sem falar nas curvas Que tem as curvas Que são bem acentuadas Sabe? E gira mesmo As pessoas cobrinhas Aí agora nessa parte Que a gente tá tranquila Né, Lucas? É, e Lucas Nada de dormir Eu aqui De vez em quando Querem dar uma cochilada Pra relaxar E Lucas Sem deixar eu dormir Né, Lucas? Quando eu começo A fechar o olho Assim, ó Relaxar Lucas me cutuca Mãe, eu tô na partida Muito craque E é? Já tô quase ganhando Olha Hum, dá certo Mas pai não sabe Se daqui tem Se daqui tem E eu também não sei Se daqui Ah! Morri Tá com sono? Tá com sono Oi Já tá passando Mais da serra Já tá passando Mais da serra Aí Aí E aí, Lucas Já gostando da viagem? Gente, Lucas Deixou dormir De jeito nenhum Minha sogra tá ali Mexendo, sei lá Meu sogro tá lá na frente É, conta aqui ao povo A novidade que a gente Acabou de ver Conta, conta Olha pra cá Um milhão de inscritos Do meu canal, gente Gente, o canal De Marina e Lucas Acabou de bater Um milhão de inscritos Não foi? Não foi o canal Não, senão Eu perdi Eu já perdi Então aqui, ó Tá todo mundo ali, ó A avó de Marina e Lucas O meu sogro lá na frente A bisavó Motorista Tá lotada aqui a van Vai todo mundo Junto, né Marina? Aí por isso que teve que alugar Uma van Pra poder ir todo mundo Do que se fosse cada um Do que se fosse cada um No carro particular Eu ficava mais caro, né? Aí então Resolveu se juntar todo mundo Pra ir em família Na avó E a gente já tá bem pertinho Acho que daqui a uma hora Mais ou menos a gente chega O que é isso? É o que é isso? Eu não sei o que é Chama, favó Chama Favó Oi 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 Dona França Minha sogra Convite Gael Ali Gael e Vitor Estão dormindo, né? Oi Gael Dá chave pro pessoal, Gael Tchau É Então, Vitor, ali Vitor é nosso ator Não é, Vitor Quando precisa Chegamos agora, gente No C Todo mundo aqui Olha a van que a gente veio É essa Tá todo mundo aqui A casa do C Tá ali Cheio de gente esperando Já encontramos seguidores aqui, ó Dizendo que ia assistir Marina Tudo em conhece Você conhece ela? Você conhece Marina de onde? Eu assisto o canal Ah Assiste o canal do YouTube Olha Cheio de gente na casa Esperando a gente, hein Tudo bom? Tudo matando a saudade É na fila, minha gente Tá aqui É na fila pra falar Oi, Gael Oi, Vitor Oi, Vitor É a filinha Todo mundo falando Na filinha aqui Essa é a dona da casa Essa é a dona da casa Essa é a dona da casa Esse é o Lucas Vamos lá Gente, tá lotado de gente Tá aqui Pense Olha, é enorme esse sítio Tô besta, gente Olha só É enorme É enorme É enorme aqui Oi 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 Lucas Gostou do sítio? É legal, né Lucas? essa aqui é grande gente, é bem grande é o que? a galinha, tu viu a galinha? o cocô? cadê o cocô? lá vem Marina olha gente, as ovelhinhas tudo saindo ali, se soltaram lá vai elas, pra onde elas vão eita, olha elas correndo olha, olha, olha elas correndo, bem rápido olha, lá vai elas estão descendo pra ali, estão atrás de quem? elas vão pra ali fazer o que? comer, é? é? olha aí, ele disse que elas vão ali comer tá vendo? tudo descendo Marina e Lucas estão aqui e aí Vitor? é o que Lucas? foi gente, Vitor fez o vídeo do palhaço e do Neon com a gente, lá pro canal Marina e Lucas e família Marina e Lucas essa aqui é Mariana não é Mariana? olha, as ovelhinhas estão ali comendo agora eita, que eles estão soltos aqui no sítio gente, deixa eu contar pra vocês estão vendo ali, ó lá na frente, deixa eu dar um zoom gente, tem a ponta ali bem estreitinha, ó vocês estão vendo como é estreitinha? do lado azul, do outro lado um buraco minha gente, tá aí o homem na van a van tá aqui o homem foi passar lá gente, vocês não tem noção não deu um frio na barriga o bicho é mole vem na hora, eu vou virar do lado porque é bem estreitinha a ponte pois o homem passou bem devagarzinho e deu certo, a gente tá aqui mas pense no susto que eu tive aí o menino tá aqui tudo atrás das galinhas ó os pintinhos aqui, olha olha, um monte de pintinho tu viu Marina? ó Lucas, vem cá Lucas olha os pintinhos aqui, olha ó gente, uma casinha de taipa olha uma casinha de taipa é feita, tu sabia Marina que essas casinhas de taipa elas são feitas só de madeira e barro não usa tijolo só madeira e barro minha gente, não deu nem tempo gravar pra vocês o cachorro ali pulou atrás das galinhas eu dei um eca Lucas não Lucas Lucas pisando na bosta das ovelhas minha gente sou apaixonada por torresmo não sei se vocês já comeram mas eu amo torresmo mas hoje tem torresmo fogãozinho com carvão assou torresmo ali é o óleo que sobra do torresmo aqui o rosto picado olha só minha gente eu amo picado eu comi um pratão de picado agora com feijão e arroz girimum feijão a fartura aqui é grande viu e ta todo mundo olha reunido um lavalou solto guardar as comidas eu juntei aqui os negócios os talheres da mesa olha a galinha ali querendo entrar vai mulher pra lá pro terreiro vai mulher pro terreiro olha minha gente cadê os os bodizinhos tava tudo ali acho que eles voltaram pro cantinho que eles estavam antes Joab tá pra ali cadê as crianças tudo ali em cima olha mesmo o perigo minha gente olha isso ó porque aqui é um buraco é um projeto pra fazer uma piscina Joab tá ali conversando com o pai dele todo mundo no cantinho um grupinho conversando gente Marina quer saber o que é no pescoço do boda é o que amor esse negócio ó porque ele tem isso no pescoço a gente não sabe por quê tu sabe Mariana pra não passar nas cerca pra não passar nas cerca então é porque esse boda deve ser danado não Gael não jogue não pedra nos bichinhos não ó eles estão indo pra lá vamos vamos lá pra casa tá todo mundo ali gente eu vou encerrar o vlog por aqui mas eu vou gravar muita coisa aqui no sítio pra vocês mas o vlog inicial seria gravar toda a viagem até chegar aqui então pessoal espero que vocês tenham gostado se inscreve no canal ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo deixa um super like e olha só acompanhe que eu vou postar a gente vai passar dois dias aqui no sítio então eu vou gravar bastante coisas pra vocês depois eu vou explorar mais o sítio vou entrar ali pra dentro do mato pra gravar muita coisa pra vocês tá bom então um cheiro e até os próximos vídeos yeah